E aí galera, beleza aí com vocês, estamos aqui na cidade mineira de Cristina Lugar bonito aí galera, ó, o carrão tá lá, minha filha tá ali ó Vamos fazer uma mudancinha aí em Itajubá e estamos cortando o caminho por aqui, beleza? Vamos aí, a Larissa tá ali ó, ali tem um trem ali, cidade bonita, o Céuzão Azul bonito, aqui acho que era uma antiga estação de trem né, a cidade aqui chama Cristina Lá em cima tem a igrejinha, lá em cima, show de bola, olha que coisa linda Olha pra essa imagem galera, que coisa, que show de bola, tirar um print aí depois Opa, tô no meio da pista aqui, tá falhando o trânsito aqui na cidadezinha aqui galera Aí ali, ali vai pra sentido Maria da Fé e Itajubá, a gente veio dali ó, onde tá esse escarro vermelho aí ó E aqui tem uma, não sei o que que é isso aqui ó, tipo uma caixa d'água, o que que é isso aqui? Show de bola Tracinho aí, a galera fica aí na praça, vamos ver, tem um trem ali A Larissa tá lá, tirando foto Esse prédio bonito aí ó, o carrão tá aí ó Um trem antigo aí ó, salve salve Olha que coisa da hora Show de bola Show de bola Aí ó, tem uma Maria Fumaça aí ó Show de bola hein É aí ó, que coisa linda ó Olha que da hora Antigamente acho que já rodou muito aí nessas linhas de trem por aqui No mínimo o trem passava aqui né Isso aí viu mudança por cá Então vamos seguir viagem aí que nós vamos chegar agora até Rochedo de Minas Você pode fazer um último descarrego aí Falou galera